50 milhões de reais é o que os meus parceiros de negócios já faturaram trabalhando com estratégias de marketing digital que eu desenvolvi. James já faturou mais de um milhão de reais trabalhando comigo em 3 anos. O Alex Freeman já faturou mais de um milhão e oitocentos mil reais. O Chad Barlett já faturou comigo mais de dois milhões e cento e quarenta e cinco mil reais. A Katrina já faturou comigo mais de um milhão de reais. O Marco também já faturou mais de um milhão de reais. A Barbie Figueroa, uma mãe que fica em casa o dia inteiro, cuida do marido, cuida dos filhos, já faturou com a gente mais de oitocentos mil reais. O Edgar Brasileiro, que trabalha com a gente também há mais ou menos dois anos, já faturou trezentos e vinte e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais. O Fredo Durival, que trabalha com a gente há apenas oito meses, já faturou meio milhão de reais. O Rafael Rodrigues, brasileiro, que trabalha com a gente também há mais ou menos dois anos, já faturou cento e quatorze mil reais com esse sistema. E estes são apenas alguns dos exemplos de milhares de empreendedores que já estão colocando em prática todos os conceitos, estratégias e sistema que eu criei ao longo de 20 anos de carreira no marketing digital. E agora você também pode ter acesso a tudo isso. Clique no botão que está aparecendo aqui no vídeo e venha participar de uma Masterclass, onde eu te mostro todos os conceitos, estratégias, produtos e funis que geraram mais de 50 milhões de reais para empreendedores como você. Vem comigo para essa Masterclass e faça você também parte desse incrível grupo de empreendedores que estão faturando alto e mudando de vida através do marketing digital.